Olá pessoal, diário de uma jornalista marcial, hoje na esteira, 60 minutos, tô acabando a esteira, eu tô a 50 minutos aqui na esteira já, gente, tô cansada, tá, tá, agora é a tarde, tô cansada, eu já vou terminar isso aqui, tomar banho e descansar, mas tô seguindo. Bom, gente, hoje eu tô começando uma série chamada Anatomia dos Meus Ex-Sensei de Aikido e de Artes Marciais, então a gente vai fazer, eu vou fazer uma anatomia dos homens que me deram aula dos senseis que eu tive, pra que as mulheres entendam que cada sensei atacará de um jeito, tá, cada sensei, meu sensei conquistador, né, que foi, não sei se é isso que eu tive problema, tive com dois, dois senseis conquistadores que dão em cima, né, de mulher, e então eu tô contando um pouco, tô fazendo um raio-x desses homens, que agora eu consigo fazer, né, mais racional, passou um tempo, porque você, quando você tá no dojo, você tá por sua conta e risco, ninguém vai te defender, e o dojo, você não tá segurando o dojo, tá, o dojo, você tá insegura, o dojo é um mundo, tá, ninguém vai te defender, ninguém vai te proteger lá, tá, então o sensei, se ele der em cima de você, você vai ter que se virar, todo mundo vai ficar contra você, tá, inclusive, essa é a verdade, inclusive as mulheres, então, é importante que a mulher entenda que ela não está protegida no dojo, a mulher que vai ter dor, ele não é uma traje, ela tem que se defender ainda lá, tá, não é um lugar seguro, mesmo que eles falem que é um dojo familiar, não é, não é seguro, tá, e os senseis que eu tive, foram todos muito ruins, e aí cada um tem uma toxicidade, né, e eu vou falar um pouco de cada um, tá, hoje eu vou falar um pouquinho do sensei Boto, que é o conquistador, ele tá na linha do conquistador, é o sensei que dá em cima de mulheres, e de alunas, e de colegas, e ele é um narcisista, o sensei Boto é o típico narcisista, ele é bem narcisista, é o homem mais narcisista que eu já vi na minha vida, tá, ele, ele tem um modus operandi interessante, tá, ele é bem, assim, o sensei Boto, ele é bem discreto, porque ele se preocupa com a imagem dele, né, no dojo, fora do dojo, então, ele vai ver mulher no dojo, quando ele vê mulher, ele vai em cima, ele vai em cima, mas ele tem uma maneira de dar em cima, mão descarada, tá, é bem discreta, diluída, numa postura de gentileza e educação, mas não é, ele tá dando em cima, tá, da mulher, porque ele é muito narcisista, né, o sensei Boto, o sensei Boto, ele quer mulheres pra adorá-lo, e aí ele vai seduzir as mulheres, ele vai usar a beleza dele, porque ele é um homem bonito, mas não tanto, mas ele é bonito, tá, e ele é um homem grande e tal, então, ele vai usar isso pra seduzir as mulheres, claro, e outra coisa que ele vai usar é a simpatia, o sensei Boto, ele ataca como amigo, tá, ele inicialmente vai ficar ouvindo, você vai ser seu amigo, vai te mandar uma mensagem, seu aniversário, né, ele vai se aproximar e ganhar sua confiança na base da amizade, né, da conversa, porque ele tem realmente esse preparo da profissão dele, e ele trabalha com pessoas, né, então ele tem já um jeito, um jeitão de falar com as pessoas, tá, ele já desenvolveu bem isso, e nisso ele vai ganhando sua confiança, tá, ele vai ganhando sua confiança, só que assim, se ele se agradar, achar a mulher bonita, e tal, ele vai começar a jogar pequenas assim, é tipo jogar coraçãozinho, entendeu, chamar você com o ano novo, essas coisas assim, sabe, ele vai começar a fazer isso, fazer elogios, dar carona, ele vai fazer com que você ache que ele é solteiro, ele vai sacar, porque é o seguinte, esse tipo de sensei, ele observa muito, né, a mulher, ele observa as mulheres no dojo, bem, então ele vai captar, não tem jeito, né, e ele vai captar também o tipo de homem que você acha legal, porque ele vai vestir, né, esse homem, e vai mostrar pra você esse homem, mas não é ele, é um personagem que ele criou, então o que ele fazia, ele fez o seguinte, esse segoto, esse segoto foi meu sensei há muitos anos, e ele era noivo de uma moça, ficou 20 anos com essa moça, enrolando essa moça, fazendo ela de trouxa, e um dia, ele não quis mais casar com ela, né, terminou, ele nunca pensou que essa moça fez planos, e eles nunca gostou dela, uma pessoa que fica 20 anos com uma outra e não assume, ela não gosta, quando você gosta, você assume, tá, é isso, então se você tem um namorado que tá te enrolando uns 5, 6 anos, esquece, não gosta de você, ele não vai te assumir, tá, se ele gostasse, ele teria já te assumido há muito tempo, você se bota ele assim, né, ele joga a isca pra tudo quanto é mulher, começa um monte de coisa, ele cria expectativas na mulher, e depois ele se manda, ele faz assim, ele tudo, ele começa tudo e não termina, né, porque ele foi me contando as coisas, e eu tô percebendo que ele nunca termina nada, ele nunca termina nada, né, ele começa, ele seduz a mulher, faz essas coisinhas, né, joga o coraçãozinho, convida pra ir num lugar e não aparece, é tipo, ele faz isso, ele brinca com o sentimento da simbélice, é isso que ele faz, né, porque ele é um homem fragmentado, e ele é um homem que tem medo de se relacionar, simplesmente isso, e ele só tem mulher pra realmente alimentar o ego dele, ele nunca entrou em nada de cabeça, ele não sabe o que é um relacionamento, né, então ele vai fazer isso, ele vai captar do seu jeito, vai dar carona, eu acho o seguinte, quando um CC oferece carona pra você, acho que você tem que prestar atenção, né, acho que a gente, às vezes, as mulheres não, a gente não dá, né, não, dá uma carona, né, você nunca vai pensar que tem uma coisa por trás de uma carona, tá, mas acho que vindo de homem, acho que você tem que pensar assim em tudo, tá, e ele vai ficar, né, jogando, ele ficou, jogando coisa, né, assim, tipo, assim, me criando expectativas, né, assim, ele sempre foi uma pessoa muito séria, aí ele era meu amigo, eu achava sempre que se ele vira meu amigo, e um dia assim, ele me mandou um coraçãozinho, tá, assim, me achei estranho, porque ele nunca foi disso, me achei estranho, aí depois ele me convidou pra passar o ano novo, jogou assim, sabe, e não apareceu, depois ele pega, fala que ele tá solteiro, que ele tá com os pais, então assim, ele foi jogando coisas pra que eu, me interessasse por ele, adorasse ele, ficasse à disposição dele, né, porque é o que ele faz, ele sacaneia, ele brinca com os sentimentos das mulheres, né, ele joga, como ele é um homem frio, narcisista, ele não se preocupa com o outro, ele só quer saber dele, então ele tá nem aí, né, se a mulher do outro lado, criou expectativa, pensou nele, tá assim, se se rebotou, ele foi, eu deixei ele, se criar, mas a lista dele, comigo, foi crescendo, tá, tô ficando com raiva dele, porque o que que acontece, as mulheres, que ele se equilacionou, são fracas, elas tudo bem, mas com uma mulher forte, não dá, né, eu logo percebi, esse cara aí, tá me sacaneando, eu percebi logo, com isso, né, eu percebi que o sensei boto, não era aquilo, e outra, ele tem o discurso de uma pessoa, com muita ética, e muito moral, tá, ele não tem moral nenhuma, nem ética nenhuma, o sensei boto, o sensei boto é um invoto, total, e aí, realmente, eu fui ficando com muita raiva dele, mas eu deixei, eu deixei ele, eu queria ver até onde ele ia, com a carreira surda dele, aí, uma hora eu estourei, óbvio, eu estourei, quando eu estourei, eu falei tudo o que eu pensava dele, e mais, eu falei totalmente, tá, mas eu falei tudo o que eu pensava dele, ele é um homem extremamente egoísta, ele é perverso, ele é cruel, o sensei boto, e ele se faz de ético, ele não é ético, ele não respeita a mulher, ele tem um monte de, outra coisa, ele só, ele fala, ele não tem troca com ele, ele não tem, ele é um cara egoísta, só ele fala, ele te suga, ele te suga a energia, se você é uma mulher forte, tal, ele suga a tua energia, se você chega em casa, a vampirizada, tá, porque ele é um homem fraco, né, ele é um homem completamente perdido, e vai continuar, vai seguir assim, eu acho assim, a única coisa, os únicos seres que ele gosta, são os bichos, de mulher, de ser humano, não, né, é isso, nós vamos fazer, vamos seguir, fazendo a anatomia dos meus, assim, seja que dor, que a gente vai contar de outros perfis, que também são sociopatas, mas aí não é um conquistador, são outros, né, até gente, tchau, tchau,